Um dos maiores desafios nas capitais e também nas cidades de médio e grande porte é a mobilidade urbana, que está relacionada às condições de deslocamento da população nas cidades. Esse deslocamento pode ser o trânsito de veículos e também o de pedestres, através do transporte individual ou coletivo. A necessidade que a pessoa tem de se deslocar dentro da cidade, da sua casa, até o seu trabalho, até o comércio, até a casa de um amigo, isso tudo faz parte da mobilidade. E como ela faz esse trajeto, como é feito esse processo, o sistema que ela usa, se é a calçada, se é a via pública, todos esses elementos formam o conjunto que faz o sistema da mobilidade urbana. Em Rio Branco, a população tem motivos de sobra para reclamar da mobilidade urbana. Ruas esburacadas, transporte público precário, ausência de calçadas para pedestres, falta de acessibilidade para cadeirantes e mau planejamento do trânsito são os principais motivos de reclamação. É um trânsito complicado, bastante complicado. As ruas foram mal projetadas, né? E hoje eles estão tentando arrumar aí, passam meses e anos para arrumar e não arrumam. É muito difícil as ruas, tudo emburacado, o trânsito, muito fluxo, muito carro, né? No trânsito e a gente demora muito para chegar no lugar desejado. Muito difícil, caótico o trânsito. As calçadas em alguns lugares são até adequadas, né? Mas em alguns lugares não existe, aí fica difícil o trânsito dos pedestres. Cadeirantes ficam mais complicados ainda, né? Porque a acessibilidade para eles tem que existir. E se no lugar onde não tem, como é que eles vão se locomover, né? Para a cadeirante, principalmente para quem anda de ônibus, às vezes nem está funcionando a parte do cadeirante, aí complica. O crescimento desordenado das cidades e o aumento do uso de transportes individuais contribuem para os problemas relacionados à mobilidade urbana. A cidade cresceu de uma forma desorganizada. Hoje tentam organizar com todo esforço, às vezes, né? Mas ainda continua meio difícil. Cresceu muito o número da frota de carro. E então fica muito difícil fluir o trânsito. Nas últimas décadas, houve um incentivo muito grande à compra de veículos, né? Baixa de IPI, as propagandas, tudo caminhou para se influenciar que as pessoas comprassem mais veículos. E, de repente, ficou muito fácil para que cada pessoa tivesse esse veículo, muito conveniente. E a gente não acompanhou, a infraestrutura não acompanhou da mesma forma. Uma das soluções relacionadas à mobilidade seria a construção de ciclovias como essa, para bicicletas. E a cidade de Rio Branco está no caminho. Proporcionalmente, a capital do Acre possui a maior malha cicloviária do país. Outra alternativa seria o investimento no transporte público de qualidade e eficiência. Além disso, a RB Trans, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, tem realizado outras medidas para melhorar a mobilidade urbana da população de Rio Branco. Além de um investimento em infraestrutura urbana, com duplicação de via, com transformação de sentido de vias estreitas em sentido único, a implantação de sistema binário, restrição de estacionamento em alguns locais, a oferta do estacionamento rotativo da Zona Azul. Além de todos esses investimentos em infraestrutura, os estudos têm indicado também que é preciso uma mudança do sistema. Então, investir mais em transporte coletivo, oferecer um transporte coletivo de mais qualidade para que as pessoas se sintam confortáveis em deixar o veículo em casa e ir até o trabalho ou ir até a casa de um amigo utilizando o transporte coletivo, utilizando o ônibus.